Até a data de hoje, 30 de junho, os trabalhadores inscritos no PIS, o Programa de Integração Social, ou no PASEP, no caso dos servidores públicos, podem sacar o benefício no valor de 545 reais. O PIS é um recolhimento que as empresas que têm CNPJ fazem e uma parte é direcionada para o governo e uma parte é revertida para os funcionários das empresas, de modo geral, que trabalharam registrados naquele período. Na Caixa Econômica Federal é feito o pagamento do PIS. Os inscritos no PASEP recebem no Banco do Brasil. Para ter direito ao benefício é preciso estar inscrito nos programas há pelo menos 5 anos. A recomendação aos trabalhadores é que procurem uma agência da Caixa Econômica Federal, tendo em mão seus documentos de identificação e também o número de inscrição no PIS. Quem tiver o cartão do cidadão pode procurar uma das centrais de autoatendimento ou ainda as casas lotéricas. Com o cartão do cidadão é preciso que o trabalhador tenha uma senha cadastrada para conseguir sacar o dinheiro. Ele pode comparecer nas salas de autoatendimento e usar a opção lá do serviço de benefício social ou ir às correspondentes bancárias e às casas lotéricas para tirar a informação. Quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano de 2009, ganhando até dois salários mínimos, tem direito ao abono salarial. Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 18 milhões e meio de brasileiros têm direito ao PIS. A maior parte já fez o saque. Os dados que nós temos aqui na nossa região é que 97% já foram pagos. Ainda de acordo com a Caixa, o prazo para pagamento do PIS não será prorrogado. É só até hoje.